O qual é o cara do mundo? Eu não sou eu, cara, eu não sou eu. O que é que eu ia fazer? Quando eu brotava um ataque nesse alévio Vai em volta que eu ta amanhecido Não me pagar eu vou pegar você A água, minha grana pau no coração Meu cor no teu cartão Meu rio, meu quebrado é minha Pesta minha vida, minha pesa mochila Repilho pilares que parecem pilas Tchoo, tchoo, tô na poxa dos cria Não sou uma touena, é comi tua prina Pô, por um, duzentos e doze É só isso que eu uso, usa, pega, abusa, beat Uso o salt, onde eu venho, pô Me oposto, é de grife, não pia, na creme, eu sei, não posso Tu não és em favela, tem nem 12 anos E não tem moral pra trocar, cara, eu vou Ouro rubi, jogo um micaxe na bunda da B Eu enfrento a comanda da ponta da beat A morte rose na bunda dessa pique Na bola e dança, mãe, com bonde ou whisky Eu escuto a trap, só viro um visual As sensas do tap junto com o rezo Fazendo o clipe, me sentindo um gay Ouro rosê, diamante na bunda da minha B Brilha tanto, parece Castier Hoje a cara é preparada a morrer A exceção de estou utilizando Peter A minha beat usando Dior Hoje a noite ela nota o sor Disse que a sua fazia melhor Oh, baby